Tendências, quer mudar a cor de cabelo as cores que vão dominar 2023. Já vimos o penteado que vai dominar 2023, agora está na hora das cores. As tendências da cor do cabelo de 2023 vão inspirar-se no mundo da gastronomia. Por isso, os cabeleireiros dizem para entrar na despensa para se inspirar. Este ano que se segue, vamos abandonar o loiro platina por um loiro manteiga uma cor nos tons de amarelo claro que a cabeleireira Tiffany Richards compara com o interior de uma casca de banana. Quanto às morenas, está na hora de abandonar o castanho habitual e apostar num tom cereja. Mantendo a loucura que temos visto pelo vermelho e até o típico rosa vai ser trocado por uma cor de pêssego. Veja abaixo as sugestões para cores a apostar neste novo ano. Pense cupcaque com cobertura de baunilha. Seja como a atriz Aniatela a joia posto neste tom que vai dominar os meses mais frios por ser um bom tom de transição para os loiros descolorados do verão. No entanto, prepare-se para ter que ir ao cabeleireiro pelo menos uma vez por mês. Para que não comece a perder o tom e ganhar raiz, como é comum com esta cor. Se tentar achar um tom que fique no intermédio do loiro caramelizado e do moreno chocolate vai chegar a um cinzento. Pense no tom dos cogumelos portobelo. Estes tons acinzentados são mais populares no inverno. Já que o sol não está constantemente a oxidar a cor, por isso, aposto nele para começar o novo ano. Este tom é ideal para quem tem a pele com um tom quente. Pense na cor daquelas cerejas docinhas que come no verão. O cabelo cor de cereja é tão brincalhão como a sua alcunha cola cola de cereja. É um pouco atrevido, um pouco doce, e muito refrescante. Este tom é ideal para quem já tem o cabelo castanho chocolate. Já que as madeixas vermelhas podem criar dimensão no seu cabelo. O rosa simples é tão 2022. Este ano que se segue vamos apostar num rosa com tons pêssego. Esta cor é ideal para quem tem a pele com tons mais quente, cabelo loiro ou castanho claro. Mas, prepare-se, vai ter que ir ao cabeleireiro mensalmente para manter esta o tom correto. Não sabe se quer ter o cabelo loiro ou castanho? E se optar pelos dois? É aí que vem este tom. O moreno iluminado. Este castanho se chica ou madeixas caramelizadas é o favorito de Jennifer Lopez e fica bem em qualquer tom de pele. Segundo o cabeleireiro de celebridades, Jonathan Colombini, o mel com tons beige vai ser o novo loiro em 2023. Esta cor é perfeita para qualquer tipo de cabelo, especialmente se já não gosta do seu loiro e procura uma mudança que não se altera tanto do seu tom. Taylor Swift já é vista a usar este tom. Diga lá que não lhe fica tão bem. Diga lá que não lhe fica tão bem. Obrigado.